Olá meninas e meninos da Salve é na Paixão, hoje trago uma convidada, é a Carla Cunha, é uma maquilhadora profissional, uma youtuber e etc. E estou-te a ligar? Não, ainda não. E então, em primeiro lugar eu queria dizer que sim, tenho a data desaparecida, eu vou deixar aqui abaixo o link para vocês feitarem a razão, porque não vou estar aqui a fazer um vídeo só para explicar isso, no blog está lá toda a explicação, para quem ainda não viu pode ir lá a respeitar. Em segundo lugar, eu sou fã da Carla e quando eu soube que a Carla estava em Leiria, obviamente nós tivemos que combinar um encontro para gravarmos alguma coisa. Inicialmente nós pensámos só em maquilhagem, mas eu vi uma coisa que eu achei que era a cara da Carla. Sim, é daquelas coisas que dá para uma pessoa trabalhar um bocado. Exatamente, e pronto, e acho que era a pessoa ideal. E como vocês já podem ter visto no título, nós vamos fazer uma tag, é a tag das 10 palavras, eu por acaso devíamos ter confirmado o nome da tag, mas é a tag das 10 palavras. Que consiste em eu escrever 10 palavras e a Carla escrever outras 10 palavras, nós vamos trocar este papel e vamos ligar alguém e temos que inventar uma história. Basicamente temos de fazer uma conversa com as palavras que a outra pessoa escolher e são palavras que não lembram ao diabo. Isso. E espero que se divertam. Nego. Porque nós ainda não começámos e já nos estamos a rir. Sim. E não, ninguém sabe o que é que... Ninguém sabe, uma não sabe o que a outra escreveu e a outra também não sabe o que a outra escreveu. Por isso, a quem é que tu vais ligar? Eu vou ligar a uma tag que é do norte também, como eu, e eu mandei-lhe uma mensagem e lhe perguntar, posso ligar daqui um bocado? E eu acho que ela não me faz ideia para o que é que é, lógico. Mas... Mas pelo menos avisaste, eu ainda não avisei. Avisei que se podia ligar, mas não sei mesmo como é que vai sair dali, porque nós estamos as duas um bocado desbocadas e o mais provável é ela atender, ou atendo muito suavemente, tipo Então amor, como é que tu estás? Ou então trato-me mal e eu tenho medo disso. Mas pronto, vamos pôr em alçao e volgadas e vamos ver. Então... Vais mostrar já as palavras e depois não ligo. Não, vais ligar e depois eu passo o papel. Outra coisa, eu vou deixar, porque era difícil estarmos a conseguir mostrar as palavras e estar a voltar a ver, então eu vou depois deixar aqui as palavrinhas e são 10 palavras que estão aqui. Já posso ver, não é? Não, vais ligar. Outra coisa, eu vou deixar aqui. E aí E aí Não, 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 não. E aí 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Entretanto, eu tinha-te contado que tinha comprado aquela piscina, aquela piscina tipo putz, estás a ver? E eu estava lá tipo a armar-me em parma, meu, mandei uma queda e tipo, mandei uma queda, meu, e tudo. Isto é, isto é, isto é o meu, oh Rita. Comecei o meu, a mandar gases. Vamos dizer outra coisa, como tu sabes. Resumindo e concluindo, o Bruno olhou para mim, pensava que eu estava a gozar, o outro rapaz que eu te estou a dizer, que é o João, começou a gozar, ué, estás a ver? É pá, eu saí lá para dentro, eu saí lá para dentro, eu entrei lá para dentro de casa e tipo, comecei a querer chorar, estás a ver? Porque fiquei bem, bem, avergonhada. Estás-me a ouvir mesmo? Sim, eu estou a falar do que nos falas. Ah, desculpa, pronto. Ah pá, e depois comecei, tipo, fiquei super chateada, porque a mãe do Bruno tinha posto imensa pimenta na comida, na hora do almoço, estás a ver? E sabes que eu sou alérgica à pimenta, acho que já tinha dito. Correto. Pronto, eu gosto bem, mas sou alérgica, tipo, à pimenta branca. Olha, fiquei toda enchechada. Eles foram lá para cima, eu a fazer uma figura de parva, mas completamente de parva. Depois do parvo do Bruno, estás a ver, como sabe que eu acho que o rapaz é ué de bonito, esteve a mostrar aquelas fotografias da bebedeira, sabes? Olha, sério, mesmo estúpido. E a dizer que, tipo, que eu me cagava ué, porque andava sempre com cólicas, e sempre a dizer que tinha cólicas, e eu a mandar, tipo, aquele sorriso falso, estás a ver? Olha, comecei a caminhar, meu, tipo, a caminhar pelas escadas de cima, toda lixada com ele, meu, ouve, tipo, ele começava a me gozar, olha, mandei um beijo, que até comecei a sacudir aquilo tudo. Olha, olha, amor, mas deixa-me só dizer-te uma coisa antes de desligares. Mas, isto é um vídeo para o YouTube, isto é uma tag das três palavras que eu tinha que inventar uma história, está bem? Tchau, beijo, tchau. Não, a verdade é mesmo que ela disse que é, tipo, que o patrão... O patrão não pode ver este vídeo, meu, ouve, a sério, meu. Então, ele também não pode ver o vídeo, e já lhes mandou-me uma mensagem a dizer que estava no cinema, por isso é que não atende. Pá, vou tentar outra vez, né? Ai, nossa. Ai, meu Deus, esta do sacudir é que eu não lembrava de nada. E o bebê diz que a cena é que eu tive de fazer passar de bicicleta com as gases, meu, a sério. Não, foi livre. E tu até foste lá com o dedo, assim, de enrigar. Mas, por que é que eu ouvi? Quando tu disseste, não sei o que é a cara de barba, e eu, mas barba está à frente. Ah, mas já, eu nem vi. Tipo, nem vi, não é isso, eu sempre disse isso. É certo, mas ainda faltam mais outra gente. Ah, é. Depois tu, sim, sim. Tá bem, foi só dar uma volta. Então, lá. Tenta outra vez. Ninguém vai entender. Não, não, não. Então, nós não temos caminho em comum. Estou referindo, desculpa, estava a telefone. Diz-me. Ah, porque tu não me atendes assim a telefone. Eu sou uma pascácia. És uma pascácia. Estavas a falar com quem? Com o teu homem? Com o meu patrão. Com o teu patrão. Pois, claro. Mas ele não está contigo? Não, está a ser eu. Eu pensava que tinha sido ele agora aí a dar uma rota atrás. Não foi ele que retou? Não foi a cadeira. Eu bati na mesa. Eu bati na mesa? Não estás a voltar no escritório? Estão. E então? Trabalhas-se? 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 Tens de algum cravo, não? Hã? Tens de algum cravo? Só tenho um cravo? Sim. Cravo-se, não? Estou. Um cravo? Pronto, esquece. Olha, já passou. Pronto, é melhor. Ah, está. Estás bem? Estou em leria. Estou, estou em leria. O que fazer? O que é que manda? Olha, tenho que vir para aqui, não é? Aqui que ele mora agora. Não, está mal aí. Está mal aí. Não, não, não. Já está a falar com eles. Está a falar com eles. Não está mal. Não está a falar com eles. Olha uma coisa. O teu alu. Não, não está em casa. Olha, sabes o que é que me aconteceu? Ai, estou com receio. Eu já sabia que a vida não estava me apontando. Não sei porquê. Ah, diz lá. Ah pá, olha o meu tailinha. Ele agora anda sempre, tipo, ele urinou lá no pé do sofá. Mas ele já foi castrado. Mas ah, o bom aqui atrás da mamãe fez. A mamãe fez uma besta, não é? Ah pá, só que ele anda com umas reações estúpidas. Ele no outro dia parecia, tipo, parece que me apalpou, sabes? A palpou-me assim as mamas. E o Luís diz assim. É, ele sabe o que é bom. Ele é que está. Hã? O que é que fez o castrado? Não tenho certeza. Ah, tu não tenho fogo. Paguei 70 euros para ele castrar, nem. E se calhar deixaram os tomates na mesma. Deixaram-lhe os tomates ou então deram-lhe os tomates a um lagarto. Ah, não sei lá. Não achas? Ah, eu te pira-te. Olha, estou com desejos de Marcela. O quê? Estou com desejos de Marcela. Estás com desejos de Marcela? Estás com lixo. Estás com lixo. Estás com a safada. Ah pá, eu não sei se é do sexo ou se que é. Ah, tu estás com a ajuda. Desculpa. Estás com um mal lixado, mas está bem. No outro dia eu lixo até o Ivo. Tu, tu não falas comigo. Não falo, Tanda, estou muito horrível. Estás com as mãos lixadas. O que é isso? Eu estou na vela lixo. Não, não, não. Não, não. Olha uma coisa. Agora que eu já acabei o meu desafio, é só para te dizer que isto era uma conversa de um vídeo para o YouTube. E portanto, tu vais aparecer, está bem, em alta voz. Não, pode-me fazer isso, por favor. E quem sabe quem tu és? Eu ponho só o link das tuas fotos. Estou a brincar. Não, 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 não. Não, não. Estás com a hora de trabalho. Estás a fazer mal. O que é isso? Estou a brincar. Estou a brincar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O teu chefe acha que ele sabe? Esta parte hoje a gente corta. Ah, é que ela não sabe o que é o Facebook e não sei o que. Eu não te identifico. Não, foi uma colega minha que disse para nós fazermos um vídeo que é das 10 palavras. E ela tinha de escrever 10 palavras num papel e eu tinha de fazer, de ligar para alguém e fazer uma conversa com essas 10 palavras. E me liam um bocado a rasca, principalmente com a gata palpume e o lagarto e não sei o que. Não sei se eu disse. Foi com o que é que eu ganho de fazer nada. Com o quê? Estás a passar. E tu não dizes que eu vou falar como eles. Fá, sério. Os leirinhos já não te vão fazer ao mesmo. Fá, sério. Fá, sério. Fá, sério. Fá, sério. Sai aqui. Tu já não és de espinho. Fá, sério. Eu nunca fui de espinho, cara. Fá, sério. Fá, sério. Fá, sério. Fá, sério. Fá, sério. Fá, sério. E pronto. Atendeu muito suave. Estava com medo. Mas pronto. Está feito. Sim, está fechado. Estou cheio de calor. Já não aguento as minhas bocheias. Opa. Bem, qualquer tipo de palavrão que... É natural. Toda a gente diz. Estou contigo já começo palavrão. Palavrão. Qualquer tipo palavrão que... Não dizemos palavrões. Não. Mas pronto. Qualquer coisa que... Disseste bucaria. Não disseste merda. Por isso. Pois. Exatamente. Não há problema. É isso. Então, pronto. É porque é uma coisa mais divertida e queiram gostar. Vamos fazer outra. Vamos chegar com outras pessoas. Vamos, vai. Estes apanhadas de ganhar o gosto. Ó pá. Temos que fazer um mas é inventado por nós. Acho que sim. Uma tag mesmo inventado. Desafio inventado por nós. Está bem. E pronto. Princesas. Espero que tenham gostado. E obrigada, Carla, por estar aqui. De nada. Foi um prazer. Já estou aqui com as bocheias mesmo a doer. Este vídeo. Então vai. Tchau. Tchau. Até ao próximo vídeo.